Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, com esse cenário mega diferente, né? Vocês estão reparando. Bom, pra quem não sabe, a gente tá aqui em Portugal. E o vídeo de hoje, né, é sobre as comprinhas da Primark, como vocês estão vendo aqui. E, gente, tem uma bebezinha aqui, né, que vamos ver se vai colaborar com a mãe pra gravar o vídeo. E é isso, gente. Não reparem, porque o meu cabelo, ó, tá lindo! Gente, sério, essa mudança de clima, vou até chegar um pouquinho aqui pra frente pra ficar melhor pra vocês. Essa mudança de clima, sabe, mudou minha pele, mudou tudo. Então, eu tô acostumando, meu cabelo tá uma inhaquinha, porque eu lavei ele só com shampoo hoje. Porque aqui só tinha shampoo hoje é domingo, então tá fechado as coisas. Não tudo, né, mas enfim. Aí eu tive que lavar só com shampoo. Mas enfim, não reparem. Vamos logo pro vídeo. Vou mostrar pra vocês, gente, essa loja aqui é a Primark. Pra quem não conhece, gente, é uma loja que é muito famosa aqui na Europa. E sempre foi meu sonho do Renato, gente, comprar as coisas aqui. Eu e o Renato, a gente sempre quis comprar as coisas dessa loja, gente. Acabo olhando os vídeos no YouTube, louco. Aí ontem foi o dia da gente ir lá, né, e assim, gente, piramos. Nossa, real. É cada coisa que você fala assim, não, mentira, que é esse preço. Hoje eu vou começar, gente, mostrando a calça das meninas. Meninas, vem aqui. Ó, gente, essa calça aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa calça aqui da Bia, ó, faz assim. Tem a Elza, né, mostra a sua, Sofia. Ó, tá escrito Frozen e tem a Elza. Quentinha, tipo moletom, tá bom? Pode dar pra brincar. Essa calça delas foram, foram 8 euros, tá? Bem baratinho, gente, sério. Tô falando pra vocês que é muito baratinho. Essa calça que eu tô aqui, ó, deixa eu levantar pra vocês verem. Ó, é legging, né? Legging bem, né, coladinha. Bem boa ela. Acreditem se quiser, gente, foi 3 euros. Mas vamos lá. Tem um look que o Renato já até usou também, que eu vou deixar a foto aí. Foi 6,50 a calça e 6 euros a camisa. Ó, gente, olha o tênis que a gente comprou pra Sofia. Na cor rosa com verde água, coisa mais linda. Esse aqui é 30,31 e a pena, gente, 14 euros. Sério, é muito barato as coisas. Quero ver até se eu falo mais rapidinho, pra esse vídeo não ficar tão grande. Ai, tá bom que eu te caio aqui. Gente, olhem esses brincos. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Olha a quantidade de brincos. Olhem, 3 euros, gente. Eu não sei se deu pra vocês verem, porque é de prata, né? Mas eu vou aproximar de vocês, baby. 3 euros. Eu tava precisando bastante desses brinquinhos, porque eu tenho os 3 furinhos, mas... Some muito o brinco. Gente, esse... Olha essa blusa, que linda. Eu até achei que era de mulher. Assim, né? Quem quiser pode usar. Mas tava na seção de homem. O Renato pegou o peito, porque eu falei, se você não pegar, eu pego. Que linda. Ó. M, 14 euros. E ela vem com a calça, que também é lilás e branca. E a calça foi 12 euros. Bem linda. Ó. Ficou linda no corpo. Aí, aqui também tem roupa que não precisa estar aqui. Aí, gente, ó. Nossa. Vamos lá. Aí, aqui também tem essa aqui das meninas. Essa aqui é da Sofia, ó. Olha que linda da Minnie. E também foi 8 euros. Que linda, gente. A Jade tá colaborando com a mamãe. Essa aqui, gente, foi pra dona Jade. Olha que gracinha. Vem duas, eu peguei de 6 a 9 meses. E tem essa rosa linda também. Olha que linda. Eu amei, gente. Olha, no precinho. Apenas 6,50. Gente, as duas, tá? Aí, gente, pra mim, eu peguei essa rosa. Eu acho que tem uma rosa, né? Eu amo rosa, como vocês podem ver. Mas eu peguei essa aqui também, ó. Olha que linda. Tá vendo? Ela tem essa mangona aqui, ó. Eu amei. Eu peguei ela, gente. Ela M14 também. E parece ser muito quentinha. Hum, muito quentinha. E eu peguei mais assim também, ó. Porque se a Jade quiser mamar, essa vai descer. Essa aqui, quando a Jade quer mamar, tem que descer bastante. Mas dá, né? Mas a gente quer mãe, né? Aquelas que a mãe já pensa na hora da mamar. Essa aqui, gente, é da Bia. Ó. Das princesas. E, deixa eu ver o preço. Também foi 8 euros. Gente, sério. Lá nessa loja, você pira. Você tem que ir assim, bem focado. O que você quer comprar. A gente foi pensando em comprar, tipo, roupa que a gente não trouxe muito. Então, não podia exagerar também, ó. Isso aqui é pra Jade. Olha que gracinha. Bem bonitinha. Essa foi 4 euros. Muito barato. Ai, ai. Deixa eu ver, gente. Tem essa blusa, ó. Essa blusa aqui deu trabalho. Porque eu não tinha a idade da Sofia de dar o que ela queria. A gente acabou que trouxe essa. Mas ela precisa dar a blusa boa. Só 6 euros. Aí eu falei, Sofia, vamos levar. Ela não quis muito não, mas a gente convenceu ela. Porque, tipo, tá muito barato. Aí ela queria umas que também eram 6 euros, mas não tinha a idade dela. Aí acabou que a mão, a gente não trouxe igual a mão. Acabei de lembrar. Ó. Essa aqui tinha a idade da Sofia, mas ela não queria. Ela queria porque queria. Outra. Mas que não tinha. Essa ainda foi mais barata, ó. Essa foi 7 euros. Linda. Eu amei essa blusa. A outra também amei. Eu falei pra Sofia pegar igual, mas ela não quis. Aí, gente, ó. Tem essa calça aqui também. Bom, gente. A Jade tá chorando, então. Peguei. Eu acho que eu falei pra vocês, né? Que essa foi 8 euros. Vamos lá. Tá acabando. Aí, né? Tem esse tênis aqui também. Da Bia. Que eu tinha mostrado. Ó, gente. 7 pares de meia. Essa aqui é até pra mim, ó. Apenas 3 euros. E aqui temos 5 pares de meia. Por 5 euros. Tá acabando, meu amor. E essa calça aqui. Eu acho que o Renato pegou igual pras meninas pra não dar briga. Foi 4 euros, gente. De 9 por 4, ó. Bem baratinho. Aí, eu peguei também esse aqui pra Jade que eu achei tão lindinho. Ó. Mas dá pra me mostrar muito bem. 4 euros. Lindinha. E também peguei esse conjuntinho aqui. Deixa eu ver. É. Ó. 3,50 as duas. Portinho, pontinho, pontinho. Ponto, ponto, ponto. E pra fechar com chave de ouro, gente. Essa aqui é pras meninas. Que vem 10 pares, 10 pares de meia por 3,50. Tá até aqui. Isso é meia? É, de vocês. E foi só, gente. Essas foram nossas comprinhas. Ah, só vem aqui a flor do frio. Eu vou usar. Gente, então foi isso. Essas foram nossas comprinhas por frio. É, a gente procurou outras luzes, né? Mais, bem mais, é, acolchoadas, né? Que falam, não sei. É, aquelas mais, né? Coisadinhas. Coisadinhas. Aquelas mais grossas, assim, que tampam mais o frio. Mas lá não tinha. Então, provavelmente, a gente vai ter que achar em outro lugar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal pra receber todas as notificações de mais vídeos. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.